Oi galerinha, aqui na cultura vai, aqui no goi que tem de tomar, dá um barulho lá, aqui tem de lado, ali na cultura vai, aqui em nosso nome, também tem de paredes de pés, é uma brincadeira, aí ó A brincadeira é muito boa, qualidade Olha a paredes de pés ali na paredes Se inscreva no canal.